Vai ser um jogaço. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, amanhã a gente se vê. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Jornal Hoje. Oferecimento Jardins. A diferença entre morar e viver. Assista a TV Anhanguera Digital no canal 2.1. O bom da vida é te ver.